Motivação Bíblica para você, Salmo 32,8 Eu instruirei e ensinarei o caminho em que você deve andar Eu tenho pensado muito sobre as estradas que nós temos percorrido na vida Se realmente temos andado no caminho certo Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ou seja, se não for com Jesus, você não está andando da forma correta Porque Ele nos dá a direção, Ele é a nossa bússola por meio da sua palavra Por isso hoje receba ensino do Senhor Que tal você começar o dia lendo a palavra de Deus E ter essa palavra como uma bússola no seu dia a dia Lê as palavras de Jesus nos Evangelhos e saiba que Ele te ensinará Ele te instruirá sobre o caminho que você deve percorrer E aí você verá que vai valer a pena Andar com Jesus faz toda a diferença E o sucesso, Ele é garantido